Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal. Hoje estamos aqui com o Ark Survival Island Evolved galera. Sim, o gameplay para Android aí, hoje nós vamos pegar firme aí galera, vamos pegar firme no sistema de craft. Vamos ver se a gente consegue fazer um negocinho bem bacana, tá? Eu quero fazer o gameplay de novo certinho para vocês depois não falarem assim para a minha metralha. Gameplay seu não ficou bacana cara, então nós vamos fazer certinho. O jogo ele passou por algumas atualizações, tá? Onde basicamente ele deu uma melhorada, só que assim, graficamente falando é isso daí, não vai mudar, não adianta. Metralha, o gráfico não muda. Cara, não tem como cara, o gráfico é isso daí, vai continuar isso daí. Só que hoje o gameplay vai ser diferente cara. Hoje nós vamos pegar e tentar fazer um sistema aí de pegar a nossa comida, pegar os nossos bichos. Eu ia domar um compi cara, mas não vou domar não. Vai, vai, vai. Peguei? Peguei, peguei. Peguei uma carne, peguei uma carne, isso é importante. Galera, vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui o que? Opa, é aqui, metralha. Cara, aqui ó, tá vendo aqui o comando? O comando de vez em quando, se você colocar mais para o fundo aqui, ele vai andar mais rápido, ó. Só que aqui eu tenho que colocar o mouse ali cara. Então tá meio complicado, mas a gente vai aprendendo a jogar com o jogo aí, vamos pegando o jeito. Vou pegar bastante item agora. Porque eu já quero fazer a nossa base. A nossa insanidade tá caindo, só que eu vou deixar dar uma segurada galera. Porque é o seguinte, no momento que ela cair quase 100%, aí eu pego e começo a me preocupar. Peguei carne. Calma cara, olha pra frente, olha pra frente. Galera, ainda não me acostumei com os controles, tá? Desculpa aí. A gente tá fazendo o possível e o impossível pra tá melhorando. Vamos lá, deixa eu ver. Opa, opa, vira. Vai, bate, filho. Vamos aqui. Vamos lá. Pegar madeira aqui galera, eu sei que o nosso machado tá decompondo ali rapidinho. Caiu, caiu, já era. Caraca velho, é aqui velho. Opa, aqui, aqui. Isso, vamos pegar. Nossa velho. Olha a sensibilidade cara, tá bem alta. Vamos lá. A gente vai tentar fazer o que agora? A gente vai tentar pegar um balde, fazer um balde com água pra gente ter nossa água. Vamos tentar domar um bicho logo ali pra nossa sanidade não cair 100%. Ali tem ovos, galera. Pra lá eu não fui ainda no outro. Ah, vou pegar cana, galera. Aqui, olha, vai mais rápido, ó. Só que eu precisaria fazer aquele esqueminha, né? Eu precisaria fazer um esqueminha diferente. Eu vou correndo aqui, galera. Olha o jeito que tá falhando o gameplay lá no fundo, ó. Quando ele anda muito rápido, galera. É isso aí que acontece, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uns cocos aqui pra gente tá... Nossa velho, olha a sensibilidade, cara. Galera, a minha intenção agora é a gente fazer uma forge, tá? Opa, peguei bastante item. Beleza. A minha intenção desse gameplay de hoje, galera, é a gente fazer uma forja, tá? Vou pegar bastante cana. Depois a gente já vai lá pra cima lá. Eu vou segurar o mouse ali na onde anda. Pra gente não ter dor de cabeça, tá? Só vou pegar aqui bastante cana e já vou partir pra lá. Onde eu sei que vai tá de boa. Aí a gente já vai fazer a nossa... Nosso sisteminha ali de... De craft. Vamos pegar água, vamos pegar tudo. Já estamos no level 5. Vou pegar mais cana de açúcar aqui. Vamos lá, galera. Agora eu vou lá pra cima, lá, rapidão. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar numa reta aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó. Ó, eu coloco ali e ele anda mais rápido, tá ligado? Aí fica mais fácil de eu estar andando. Ele não anda tão... Opa. Vamos pegar essa folhagem aqui. Cara, o bicho, o bicho... Opa, vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos andando. Galera, eu vou ver se eu consigo achar coco aqui, cara. Nessas palmeiras ali. Tem árvores ali. Ó, tem ali palmeiras, galera, mas eu... Eu vou ali, ó. Ali tem banana ali na frente. Ele vai um pouco mais rápido aqui, ó, galera. Sorte que a estamina dele não cai tanto. Vou pegar mais esses itens aqui. A minha intenção, galera, é a gente fazer... Fazer um sistema aí de craft bacana, cara. Ele teve uma atualização. Não sei se vocês lembram do último gameplay que eu fiz. Ele tava... O machado tava quebrando mais rápido, né? Ó, ali tem pedra. Ali tem banana, galera. Então eu vou pegar as bananas agora. Vamos lá. Tem um bronto logo ali na frente. Mas vamos aqui, ó. A gente vai rápido aqui. Agora é só eu virar aqui. E continuar. Eu tenho que fazer uns... É se acostumar com o controle, né, galera? A gente vai se acostumando com o controle. Opa, aí, ó. Banana, cara. Aí agora eu vou pegar aquela árvore ali, cara. É que nem o pessoal falou. Metralha, tem que esperar ficar aqui, ó. Uma coloração legal aqui pra você tá pegando. Opa. Que item é esse? Opa, peguei madeira, cara. Vai ser alguns gravetinhos, né? Olha a sensibilidade, cara. Coco. Será que dá pra pegar isso aqui? Não dá, galera. Opa, eu vou pegar isso aqui também. O craft vai ser insano agora. Agora que a gente aprendeu um pouco do jogo, né? Agora eu vou lá onde é que tem aquelas pedras. Porque é ali que o bicho pega. É ali que a magia vai começar, galera. A minha insanidade tá caindo. Eu preciso dar um jeito de domar o bicho logo. Mas eu vou fazer o nosso sisteminha ali básico já. Aí a gente já faz aqui. Eu vou pegar algumas pedras aqui. Aí depois a gente já começa no sistema aí de craft, cara. Vou pegar aqui também. Opa, vamos... É mais fácil a gente pegar aqui a nossa picareta. Fica mais fácil, né? Vamos lá. A sensibilidade aqui tá uma beleza, cara. Vai, cara. Bate aí, cara. Cara, olha. Tem vezes que ele embaça pra bater. Eu não sei o que acontece com o jogo, galera. Se ele batesse toda hora que a gente mandasse, né? Mas ele fica ali olhando, pensando se ele vai bater ou não. Bate, filha da mãe. Vamos. 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 Pronto, galera. Já peguei um bom de pedra. Eu vou fazer a nossa casa aqui. Aqui tem pedra. Vamos ver aqui. Craft. Workbench. Vamos fazer uma workbench. Depois que a gente fizer a workbench, galera. Dá pra fazer biscoito ali também. Eu vou fazer uns biscoitos ali. Não sei pra que servem esses biscoitos, mas eu vou fazer também. Ok, ok. Pode escolher a prioridade da gravação automática do menu configurações. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fazer um biscoito. Pronto. Agora eu vou no inventário aqui. Opa. Comida para animais de estimação. Craft completo. Show de bola, cara. Não, não, não. Muito obrigado. Não quero isso, tá? Não. Ô, meu Deus do céu, cara. Eles ficam oferecendo as coisas pra você. Sendo que você não quer, cara. Deixa eu ver aqui o inventário. Cadê o inventário, cara? O inventário tá aqui. Eu vou comer uma banana. Vou comer outra banana. E agora, galera, nós vamos colocar a workbench. Essa é aqui mesmo, cara. Beleza. Agora a gente precisa ir atrás de um animal pra domesticar. Porque, ó, nossa sanidade aqui tá meio complicada, tá ligado? Então a gente vai atrás de um animal pra domesticar. E aproveitamos pegando madeiras também, cara. Tem um bronto ali embaixo. Deixa eu ver o que temos aqui. Tem vários brontos ali. Não sei se ele tá vindo com graça pro meu lado. Porque teve uma vez que eles vieram em cima de mim, cara. Eu vou domesticar aquele... Eu vou domesticar aquele parassauro ali na frente, galera. Vou lá na... Eu não sei. Eu acho que ele tá vindo atrás de mim, cara. Esse bronto. Eu não sei. É só impressão minha. É só impressão minha, cara. Vamos lá, galera. Eu não vou pegar essa moita aqui, não. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Eu achei que ele tava vindo atrás de mim. E pra domesticar, como vocês já sabem, eu venho aqui. Pego o Wilson aqui, né? O senhor Wilson. Vamos fechar aqui. Oi. 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 Vai, bate, cara. Vai. Preciso domesticar ele rápido, cara. Pronto. Show de bola. Já temos um animalzinho pra nós. Já temos aqui. Eu vou comer mais uma banana. Vou comer um coco. E agora nós vamos fabricar a nossa... Olha lá, cara. Olha o bronto aqui, cara. Olha o bronto aqui, cara. Sai daí, bronto, filha da mãe. Eu não quero graça contigo, não, cara. Puta, que bronto chato, velho. Eu fui atacado pelo bronto, cara. E o pior que os controles é que ele não corre direito. Eu tenho que correr aqui de lado, tá ligado? Cadê o filha da mãe do bronto? Sumiu, né? Então, galera, a gente vai ali pegar aquelas árvores... Aquelas árvores ali. Eu vou lá pegar todas aquelas árvores. Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa. Porque olha, o bronto... Olha, arrancou quase toda a minha vida, cara. Arrancou quase toda a minha vida com um pisão só que ele me deu. Caramba, velho. O bicho, galera, basicamente eu só domestiquei ele só para a gente não ficar sozinho, tá ligado? Só para a gente não ficar sozinho, cara. Deixa eu pegar essa outra árvore aqui. Bom, galera, voltei aqui no vídeo. É o seguinte. Eu consegui fazer dois sistemas aqui. Eu consegui fazer a fundação. Vocês podem ver que apareceu aqui no meu inventário. E consegui também fazer o sistema aqui, não somente da fundação, mas também o sistema aqui das nossas paredes, cara. Então eu vou fazer a nossa base aqui mesmo. Opa, vamos colocar aqui. Vou colocar perto da workbench aqui e pelo menos a gente fica mais tranquilo. Vou colocar uma C e tá? Agora nós vamos fazer o quê, cara? Vamos fazer aqui o nosso sistema aqui das... O que é isso daqui? Isso daqui, no caso, seria... Cara, é de 14 canas de açúcar, cara. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é parede, cara. Olha, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou fazer só o sistema aqui pra gente tá subindo e tal dentro da coisa. Eu vou fazer a cama também. Nossa, cara, dá pra fazer uma cama aqui, cara. Olha que bacana. Dá pra fazer uma cama, dá pra fazer a parede. A gente vai precisar de muita cana de açúcar, né? Pra gente tá fazendo o sistema aqui. Eu vou tá finalizando o vídeo agora. Já que a gente começou aqui já, ó. Já temos aqui a nossa fundação, cara. Como é que funciona pra pôr aqui o sistema aqui, cara? Será que tem que pôr aquele negócio de cana de açúcar? Vamos ver aqui. Olha lá, já tem a escada pronta. Vamos ver se é isso daqui. Beleza. Vamos lá. Vamos no inventário. Cadê o inventário nosso? O inventário. Tá aqui. Pronto. É pra pôr aqui mesmo? É pra pôr aqui? Não, quero pôr. Não. Não. Isso. Pronto. Beleza. Aqui já temos... Ó, aí sim, galera. Já estamos fazendo um progresso aqui no nosso... No nosso cafufo aqui, cara. O que é isso? Cadê, cara? Aê. Aí, é isso aí mesmo, galera. Aí, ó. Aê. Olha só. Já temos fundação. Já temos um negócio aqui. Um trem doido. E o bagulho é louco, cara. Vamos ver aqui no craft se a gente consegue fazer mais um negócio aqui. Deixa eu ver. Dá pra fazer forge, cara. Cara, tem muita coisa pra fazer aqui no jogo, velho. Deixa eu ver aqui a casa. Eu vou fazer a cama. O que é que eu preciso? 4 e 4, 52. Ixi, vamos fazer a cama já. Nós já vamos aponhar o nosso negócio pra dormir. Quer dizer, o nosso negócio não. Nós vamos colocar o bichinho pra dormir aqui, cara. Vou esperar ficar pronta a cama. Depois eu já vou estar finalizando o vídeo. Já por quê? Porque, cara, o cara tá com fome, mano. Come uma banana aí. Come aí. Só tem banana mesmo pra comer nesse negócio. Vamos comer também um cogumelo aqui. Beba um pouco de água. Não, não vou comprar, não. Depois a gente desce lá, cara. Eu vou... E aí? Fiz a cama? Fiz a cama. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê a cama? A cama. A cama eu consigo pôr aonde, cara? Olha só, cara. Eu consigo pôr aqui. Então eu vou fazer só isso daqui, ó, galera. Vou fazer desse jeito aqui, tá? Vou aceitar. Vou... Dá pra dormir? Pronto. Dormi, cara. Eu já vou acordar morto, com certeza. Olha lá. Aê, lasqueira, velho. Gostei do jogo, velho. Então se você já sabe qual é que é, se você quer continuar essa série, deixe seu like, seu favorito, se inscreve no canal de Metada. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetadaGamer, com mais um vídeo pra vocês e fui. Falou.